Tem o NIC1, NIC2 e NIC3 e depois é o câncer. Qual é o risco do NIC1 virar câncer? Então, os estudos que acompanharam por mais tempo, acompanharam por 4,5 anos. E a chance de progressão do NIC1 foi de 11%. E dessas mulheres com NIC1, apenas 0,03% evoluíram para câncer. Ou seja, de cada 10 mil mulheres com NIC1, 3 vão ter câncer. Já quando a gente pergunta qual que é a chance do NIC2 virar câncer. E também no estudo que acompanhou por mais tempo, mostrou ali que a chance do NIC2 progredir por uma lesão mais grave, que é o NIC3, é de 19%. E a chance desse NIC2, de uma mulher com NIC2 ter câncer, é de 0,3%. Ou seja, de cada mil mulheres com NIC2, 3 vão ter câncer. E quando a gente pergunta qual que é a chance do NIC3 evoluir para câncer. Os estudos que acompanharam por mais tempo, então, foram por 4 anos e meio. E nesses 4 anos e meio, 6% evoluiu para câncer, tá? Quando a gente fala em mais tempo de acompanhamento, então, tem um outro estudo que não está aqui nesses dados, que acompanhou mulheres por 30 anos. E nesses 30 anos de acompanhamento, a chance do NIC3 evoluir para câncer foi de 30%. Esses estudos com NIC3 são estudos mais complicados por questões éticas, porque como que a gente vai ficar acompanhando uma mulher com NIC3 para ver se ela vai ter câncer ou não sem tratar? Então, são estudos mais complicados de serem feitos. Porém, os dados que a gente tem são desses de tempo mais longo, então, 30 anos, aí com 30% dos casos de NIC3 evoluindo para câncer. Tempo menor de acompanhamento, que é o que tem aqui nessa meta-análise. Então, 4,5 anos de acompanhamento, 6% das pacientes com NIC3 evoluíram para câncer. Então, de cada 100, 6%. E aí, tudo isso que eu falei tá compilado nessa tabela aqui, que mostra o risco de progressão para câncer. Aqui, se vocês vão ver, ah, mas o NIC3 aqui tá aparecendo só 2%. Por quê? Porque ele pegou estudos que tinham menos tempo de acompanhamento. Conforme vai aumentando o tempo de acompanhamento, também aumenta o tempo de evolução.